Olá, voltando aqui, vamos ver o pessoal que caiu, se consegue vir para essa transmissão, a transmissão caiu, a internet desconectou, então vão chegando aqui, eu estava falando sobre as escolhas que a gente faz na vida, e de repente caiu o sinal, então vou dar um tempinho pessoal chegando aqui, se é a primeira vez que você está aqui no canal, então clica no joinha, curte aí para você poder ajudar a gente a expandir o planeta Eva, um local de consciência, de expansão, de autoconhecimento, vem fazer parte dessa turma linda que vai olhar para dentro do coração, da gente que está escolhendo se autoconhecer, tem no canal, a gente tem aqui a odisseia, nossa odisseia do planeta Eva, com vivências para você acessar e fazer, então se você não assistiu ainda, assista, no nosso site planetaeva.com.br, você tem o Tantra Emocional, que é um curso em vídeo para você cuidar das emoções e o guia, sete passos para cultivar qualidades femininas, então a gente vem produzindo muita coisa, focando no autoconhecimento, eu acredito que o autoconhecimento é a verdadeira libertação que a gente busca, e a gente criou agora, tem umas duas semanas, reflexões, sem reflexões para o autoconhecimento. Então toda terça e quinta às 19 horas você tem aqui no canal, a gente sobe um vídeo com uma reflexão para você, e toda quarta a gente tem vivência ao vivo. Então sejam muito bem-vindas, oi Malu, que bom que você chegou aqui, tinha uma galerinha comigo na outra transmissão que caiu, espero que elas cheguem aqui, o Renato está avisando lá, gratidão Renato por estar aqui dando suporte, e eu estava falando da maravilha que é a gente viver escolhendo a vida que a gente quer ter. E olhem que lindo aqui esse presente que eu ganhei, minha gratidão à Zezé. A Zezé organizou um encontro aqui muito gostoso, com pessoas muito queridas, e me deu de presente essa mandala, olha, a nossa mandala do planeta Eva, como pode ser mais lindo, gente. Eu estou encantada, eu fico aqui olhando para ela, vai comigo para Guaporé, né, então eu estou aqui em São Paulo, fazendo um curso, trabalhando, e como quando a gente escolhe que a nossa vida, né, aquilo que a gente quer fazer, nada está separado. Então eu posso estar aqui fazendo um curso, continuar conectada com a minha família, com o meu filho, estar aqui com vocês, daqui a pouco encontrar mais pessoas queridas, né, a gente viver uma vida de escolha daquilo que a gente quer fazer. E quando eu falo isso, não é um privilégio meu, não é que a Kelly pode e você não pode, eu simplesmente venho escolhendo os caminhos que eu quero trilhar. E hoje, dentro de um pedido de vocês, porque nas reflexões, então está sendo lindo o 100 reflexões para o autoconhecimento, se você ainda não viu, vê aqui no canal, toda terça e quinta às 19, e aí as pessoas estão pedindo temas que elas querem que eu aborde, que a gente possa falar, e o tema de hoje é relacionamentos, né, eis a questão. E é muito engraçado quando eu escuto alguns interessantes pontos de vista, né, sobre relacionamento, as pessoas falam assim, ah, não, eu desisti, não me relaciono mais, chega, isso já foi, e dizer que eu não sei como é possível, porque a nossa vida aqui na Terra é relação. Já parou para refletir sobre isso, assim, para mim, uma das coisas que a gente veio aprender a fazer aqui é se relacionar. E se relacionar, eu acho que dentro de um monte de ilusões que a gente cria na vida, né, que relacionamento é uma relação linda, perfeita, aquela propaganda da margarina, eu falo que depois de ter tido o meu filho, todo o processo que envolve uma escolha dessa, né, eu falo, nossa, impressionante, agora eu entendo tanto o quanto a gente vive uma ideia do que é ser mãe. E eu fiquei me perguntando quantas ideias mentais nós temos sobre várias coisas da vida, né, e uma delas é relacionamento. A gente sente que se não está tudo lindo e maravilhoso, eu falo que depois que eu tive meu filho, né, eu vendo, lembrando da época que eu ainda via novela na televisão, e eu falo assim, onde é que estavam as crianças? Elas não choravam à noite, elas não acordavam, elas não bagunçavam a casa toda, era só aparecendo um momento bonitinho, vestidinho. E se a gente parar para pensar que desde criancinha, né, quem é que teve a cultura da televisão foi algo bem presente na minha infância, na adolescência, as crianças só apareciam naqueles momentos lindos, né, da foto, da festinha, e tudo que a gente tem que lidar sendo mãe, escolhendo esse processo, fica escondido. E a mesma coisa com relacionamento, a gente vê aquelas ideias do cinema, do amor romântico, onde tudo é mágico, né, ou do contos de fadas foram felizes para sempre, ali acabou a história, ou aqueles casamentos lindos na televisão, como se a vida fosse isso. E aí, quando a gente vai lidar com a realidade, que é um relacionamento, a gente entra na frustração. E quando eu falo realidade, eu sinto, né, num campo energético de que a realidade é dura, a realidade é ruim, a realidade é feia, e eu quero trazer aqui um outro ponto de vista para você. Eu não acho que a realidade ela é dura, a realidade é o que é. E pelas fantasias que a gente constrói, é que a realidade parece algo difícil, ruim, que são só julgamentos nossos. Então, eu falo que todos os relacionamentos que eu tive, aí eu tô falando de relacionamento íntimo, né. O relacionamento íntimo, pra mim, ele é um dos maiores portais de autoconhecimento que a gente pode ter. Existe uma monja muito querida, Charlotte Joko, ela foi a primeira mestra da monja Coen, em Los Angeles. Ela é uma preciosidade. tem livros dela. Nossa, maravilhosa, essa foi uma mestra na minha vida, Charlotte Joko. E uma pessoa perguntou pra ela, falando assim, monja, eu quero tanto evoluir, eu quero crescer, como que eu faço? Eu entro, eu vou fazer uma, vou pra um mosteiro, ficar meditando em silêncio, me isolar. E ela trazia a visão budista muito pro cotidiano, pro seu dia a dia, pro tomar café, pro tomar banho. E ela falou assim, você quer realmente evoluir, você quer crescer nessa história que a gente chama de autoconhecimento e de evolução. Ah, eu quero, eu quero muito. E ela fala assim, então, case-se. Esse é o melhor caminho de autoconhecimento, de crescimento. Por quê? Porque, gente, no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, nas nossas máscaras cotidianas, muita coisa fica sem luz, fica escondido, né? Fica muito aquela imagem social, aquela imagem de como você trata o outro naquele contexto. Quando você está na intimidade, é muito diferente. Quando você está na intimidade, existem barreiras suas que vão caindo, que vão se desnudando e que você pode perceber. Então, o relacionamento, quando a gente não está idealizando ele, é um espaço de muito crescimento. É um espaço de perceber coisas nossas que nós não queremos perceber. É um espaço de se dar conta, às vezes, da nossa carência. É um espaço da gente se dar conta que nós gostamos de controlar o outro. mesmo. É um espaço para a gente se dar conta que a gente sente raiva. É um espaço para a gente se entregar e conhecer formas de intimidade nunca imaginadas. É um espaço para a gente transbordar amor de uma maneira que, fora dessa intimidade, talvez a gente não consiga. Então, se relacionar, para mim, é um portal. É um portal. Estar em contato com o outro, vivenciar essa troca mais íntima e mais profunda, é uma grande dádiva. A gente vai fazer uma vivência daqui a pouco, para a gente colocar luz sobre alguns padrões que nós temos na forma como nós nos relacionamos. E eu falo que tem algumas armadilhas do relacionamento que eu queria trazer para você. Porque, da mesma forma que um relacionamento, ele é um portal de autoconhecimento, ele também pode ser um portal de sustentação da sua inconsciência. Isso também acontece. Muitas vezes a gente usa um relacionamento para se manter na limitação, para não se expor, para não ganhar nosso próprio dinheiro, para não falar com a nossa própria voz, para sustentar um padrão de vida que sozinho a gente não dá conta. Então, o relacionamento, sempre é uma escolha nossa, ele tem várias nuances, né? Então, eu vou fazer algumas reflexões aqui com você e depois a gente vai fazer uma prática. E aí, eu quero pedir a você de novo, que bom, estou vendo que todo mundo está conseguindo chegar aqui, que caiu a nossa conexão, tive que abrir uma nova transmissão. Lembrando a você de dar o joinha no vídeo, eu estou vendo que tem muito mais gente vendo do que dando o joinha aí para o nosso vídeo. Então, coloca o seu curtir para a gente levar essa mensagem a mais pessoas, tá bom? E a gente poder refletir. Armadilhas do relacionamento, né? Eu venho, eu tenho, hoje eu falo, hoje eu falo, não é nem ter porque a gente não tem nada, eu construí com o meu parceiro uma relação que eu considero uma relação de escolha a cada dia, sem idealizações. A gente é muito disponível para o que venha, né? E eu me lembro que eu sempre com essa postura da curadora, né? Aquele que ajuda os outros, aquele que está sempre preocupada com os outros. Então, as minhas relações, elas sempre foram muito baseadas nessa doação. Eu entender o que o outro precisa, eu ajudar o outro com o que ele precisa. E isso custa muito, né? Então, eu tive vários relacionamentos, ainda bem, eu sempre gostei de me relacionar, de namorar, de estar com as pessoas. Eu tive um casamento muito lindo antes do Alexandre, meu primeiro casamento, uma pessoa muito especial que acrescentou muito na minha vida e eu tenho certeza que eu na dele também. E depois veio o Alexandre. O Alexandre, meu parceiro, foi o primeiro lugar de verdadeiramente eu me vulnerabilizar. E a gente, quando entra numa relação achando que o outro vai preencher a gente, ou que o outro vai dar conta de tudo que eu tenho, meus anseios, a gente já começa uma frustração muito grande, né? E o meu parceiro, ele falava assim, eu quero ver a ira que está por trás dessa carinha de anjo. E eu ficava muito chateada com ele, porque eu queria sustentar que eu era boa, que eu só era boa, né? Então, tinha uma coisa assim, que era muito forte, assim, não, eu sou boa. E é muito interessante que quando eu entrei na raiva de verdade, que eu pude mostrar pra ele, foi um presente pra mim, ver quantas coisas eu tinha ali dentro que eu não me permitia olhar. E aí vou dizer pra vocês, são 11 anos de caminhada e que eu viro pra ele, a gente tem uma brincadeira, mas que não é, acaba se tornando uma escolha e a gente fala assim pro outro, você quer continuar comigo hoje? Né? Essa coisa do hoje tem sido muito presente na minha vida, porque há uma tendência em nós a eternizar tudo. E realmente, não tem finalização na vida, né? Pra mim, a vida é um ciclo contínuo, mesmo quando a gente morre. Mas quando você determina uma coisa, então assim, o Alexandre vai ser o meu parceiro eterno até eu morrer, eu sinto que alguma coisa eu matei ali na relação. A gente perde um pouquinho a curiosidade, isso não é à toa, eu já li pesquisas mostrando que casais que viviam muito bem namorando, saindo, curtindo até o mesmo espaço, mas aí casou, porque a palavra casamento é uma outra coisa, né? A pessoa casou, pronto. Aí, não, eu já ouvi isso até de pessoas íntimas minhas. Ah, Kelly, a minha relação com essa pessoa era ótima, a gente se divertia. Quando a gente casou, acabou, mudou, mudou tudo. Você conhece algum caso assim? Já passou por uma situação assim? É muito comum. E pra mim, isso tem a ver com a energia que você tá escolhendo na sua relação. Quando eu dou por garantido que o outro vai estar ali, eu posso relaxar no cuidado. E o relacionamento é igual uma plantinha, achei aqui uma plantinha pra colocar. Se a gente não cuidar da água, se a gente não cuidar dela, vai morrer. Não vai ficar aqui. Vai morrer. Então, quando você determina que você encontrou a pessoa da sua vida numa coisa fechada, agora eu encontrei meu parceiro eterno, você tá limitando o que aquela relação pode trazer. E aí, eu deixo de ver também novidades no outro. Quem é esse outro que tá comigo ali a cada dia? Na semana passada, nós tivemos uma vivência linda, tive retornos lindos de vocês, né? Quem sou eu hoje? Então, dentro de um relacionamento, se pergunta quem é esse outro hoje na minha vida? Quem é ele? Isso abre, olha que interessante. Vamos sentir a energia, né? Quando eu sei. Eu sei quem é meu parceiro. Já sei, já conheço a minha parceira, né? Essa pessoa na minha vida, eu já sei quem ela é. Feche os olhos e observa isso. Imagina a pessoa que você se relaciona, se é homem, se é mulher, não importa isso, mas esse relacionamento mais íntimo. Essa pessoa, quando você olha pra ela e pensa assim, eu te conheço. Eu escolhi você pra ser meu parceiro, a minha parceira pra sempre. Sente a energia dessas palavras, olhando a pessoa de frente. Respira. Agora faz a mesma dinâmica, imagina essa pessoa na sua frente, fecha os seus olhos e faz a pergunta assim, quem é você hoje? Observa energeticamente o que que acontece. Quem quer compartilhar comigo nos comentários? O que que sentiu com uma pergunta e com a outra pergunta? Porque o que acontece, gente, é igual a maternidade. Pra mim, relacionamento e maternidade tem similaridades muito, muito, muito fortes, né? Porque a gente idealiza uma relação como a gente idealiza o ser mãe e o ter um filho. E quando aquilo vem e não é o que a gente idealizou, a gente tende a trazer um julgamento negativo. E a gente cria tantas desculpas, né? Nós temos algumas, dentro desse tempo todo, acompanhando pessoas, falando de relacionamento. Tem alguns perfis que se repetem. Alguns são as pessoas que são sempre solitárias e elas criaram uma realidade de que ninguém quer se relacionar. Ah, eu não me relaciono, sabe? Porque ninguém quer nada. As pessoas estão querendo nada, tá todo mundo no oba-oba aí, só quer dar uma saídinha, ninguém quer se relacionar. E aí, gente, a cada vez eu sinto isso, a cada dia nas escolhas que eu vou fazendo, a realidade que você está construindo, ela tem a ver exatamente com esse pensamento. E quando a gente vai aprofundando o nosso conhecimento na física quântica, é muito lindo ver a energia que está por trás de tudo que a gente materializou. Tudo que a gente vê como realidade é uma construção nossa daquilo que a gente está vendo. Então, quando você faz essa afirmação, olha, se relacionar é difícil, ninguém quer se relacionar, esse campo é o que você está vivendo. E aí, a pessoa vai encontrando pessoas e tendo relações para reafirmar aquele campo dela. E eu sei que não é fácil mudar isso pela maneira que nós estamos habituados a viver. Então, você vai falar assim, ah, Kelly, tá bom, você pode falar isso, mas como eu mudo isso? E aí, eu vou te dizer aqui um caminho lindo, né, que é o autoconhecimento, gente. Se você deseja muito um relacionamento, se você deseja muito trocar com o outro, eu vou te fazer uma pergunta, você está pronta para se relacionar com você? O quanto você consegue acordar de manhã e gostar de você? Ser amorosa com você? Olhar para você e olhar o quanto vale a pena estar com você? Você consegue fazer isso? Como que é isso? Então, o relacionamento com o outro, ele nada mais é do que um espelho de mim mesma. Isso não tem como negar. Não é o outro que está fazendo, não é nada fora de mim, é dentro de mim. Antes, e aí fica também uma dicotomia, então antes de eu querer alguém, eu tenho que só olhar para mim. Tem pessoas que escolhem esse caminho, tudo bem. Ah, eu preciso ficar comigo mesma, eu preciso me trabalhar para antes entrar no relacionamento. Você tem o direito de fazer isso, está tudo certo. Agora, será que você consegue olhar, nutrir mais a si mesma, com a mesma amorosidade que você gostaria de ser nutrida? Porque às vezes nós construímos uma imagem tão negativa sobre nós mesmos, que é assim que o outro nos vê. E se eu puder falar de um caminho para você, do autoconhecimento, e aí a gente chega num cerne de uma questão do relacionamento. Os relacionamentos que a gente vive hoje como adultos, eles têm um reflexo dos nossos primeiros relacionamentos da infância. Não adianta também querer negar isso. Agora, nós podemos ter consciência disso, consciência de que eu escolho a minha realidade hoje, mas eu trago memórias desse primeiro relacionamento da infância. Quem cuidou de você, como foi o útero que te recebeu, mas que na verdade o útero que você escolheu chegar até aqui? Como estava esse útero? Essa mulher que te trouxe aqui, te materializou junto com um parceiro? Como que era a energia desse casal? E isso não é para você ficar revivendo o passado e dizer pobre de mim, ó vida, ó azar. É para você se dar conta, quando a gente coloca luz, quando a gente traz consciência, a gente pode se libertar. E não precisa repetir de uma forma inconsciente. Você não precisa atrair relacionamentos que reforçam feridas suas do passado. E aí, eu sei que vem aquela vozinha, ah Kelly, mas é muito difícil mudar isso. Então, eu vou só reforçar o meu convite para você, para estar aqui no Planeta Eva. Para vir olhar e mergulhar em você mesma. Daqui uns dias, eu vou compartilhar histórias lindas das nossas queridas amor nautas no nosso programa. Onde a gente viaja por cada planeta na psicoastrologia. O sol, a lua, a vênus. E quanta amorosidade e quanta cura emocional a gente pode ter. Por escolher olhar para dentro dessas feridas nossas. Não tendo medo delas. Não super valorizando a ferida. Mas trazendo consciência. E nós tivemos já histórias lindas delas falando o quanto ter um espaço para poder olhar para essas dores. Abriu um caminho muito mais amoroso consigo própria. Uma ressignificação de histórias. E eu queria te convidar agora para você sentir. Para você ir para a sensação. Não para o pensamento. Quando a gente fica pensando sobre alguma coisa. Aquilo está limitado também. Porque a nossa mente. Eu sinto que é cada vez mais que eu me aprofundo na física quântica. Em vários conhecimentos. A nossa mente, ela nos ajuda sim. A materializar esse mundo. A poder viver aqui. Senão a gente já não estaria aqui. Mas ela pode escravizar a gente também. A nossa visão fica muito limitada. Então eu gostaria que você fosse para a sensação. Feche os seus olhos agora. Eu vou pedir a você para fechar os olhos. Respira. Se conecta um pouquinho com a sua respiração. Com a entrada e a saída do ar. Observa. Observa. O movimento que a respiração faz no seu corpo. O movimento que a respiração faz no seu corpo. e traz para você, para o seu campo, a presença de um relacionamento que você trouxe, que você viveu e que você considerou que não foi uma grande contribuição. Aqueles relacionamentos, às vezes, que trazem dores, que reforçam a nossa ferida interna. Traz a memória de um relacionamento assim. E você vai refletir sobre, sentindo, tá? Sente no corpo, sente no seu coração. Qual era a ferida que esse relacionamento trouxe para você? E eu sei que é difícil definir uma, né? São várias coisas. É muito amplo. Mas para a gente poder cuidar de um aspecto desse aqui. Vamos sentir. Às vezes é uma ferida da carência. É a ferida da traição. É a ferida da dependência. Sente para você qual foi essa ferida que aflorou nesse relacionamento que você julgou. Porque todos são contribuições para a nossa consciência. Mas um relacionamento que você julgou negativo para você. Qual era a ferida que estava ali? Às vezes é a ferida da impotência. Da baixa autoestima. Da violência. Respira. Sente. Não tenha medo de sentir. Se apropria daquilo como algo que você viveu é seu. Você viveu aquilo de alguma maneira. Você escolheu viver aquilo. Respira fundo. E deixe esse ponto aí para você. Dessa ferida. Que a gente vai trabalhar isso, tá? A gente vai... Opa. A gente vai trabalhar já já. E eu queria trazer... Que eu acho que pode ser uma grande contribuição. Antes da gente mergulhar mais nessa vivência. De você tentar reconhecer o que se repete em relacionamentos seus. Então, teve um relacionamento muito significativo. Com uma situação que você escolheu que foi a mais presente. E a gente precisa falar de repetição. Tudo que se repete. Que a gente não quer mais. Tá vindo do nosso inconsciente. Pra trazer consciência. Então... A gente pode escolher... Enxergar o que aquilo tá trazendo. A gente pode escolher... Olhar praquilo sobre uma nova perspectiva. E aí eu queria que você fosse muito honesta com você. Às vezes um aspecto que se repete num relacionamento. Tem algo ali que você gosta naquilo. Tem algo ali que te dá prazer. E eu já trabalhei isso muito profundamente com as pessoas. Com muito respeito e carinho. Eu não tô dizendo que você é masoquista. Que você escolhe o sofrimento. Não é isso. Eu preciso trazer aqui um pouquinho da visão da psicologia. Que quando a gente era criança. Nós misturamos violência e maus tratos com amor. Essa é uma consciência que me ajudou muito a me libertar de muitas coisas. E é um exercício eterno. E que eu queria muito que você pudesse fazer. Nos seus relacionamentos. A gente viveu na nossa infância. A situação que a gente viveu. O que quer que a gente viveu. Tinha muita mistura. De amor. De violência. Tudo misturado. Quem aqui nunca apanhou. E ouviu dizer. Você tá apanhando pro seu bem. Eu tô te batendo. Pra você poder aprender. Ou depois, né? Do momento da agressão. Que quantas pessoas são agredidas. E depois vem a pessoa. Olha, eu fiz isso porque eu te amo. Eu preciso te ensinar. Então eu fiz isso porque eu amo você. E a gente lá atrás aprendeu. Que a violência era uma forma de amor. Por isso que não dá pra julgar. Teve um vídeo que ficou, viralizou. De uma mulher que parece que o parceiro tinha dado cinco tiros nela. E ela aparece na delegacia beijando esse homem. E dizendo que perdoava ele. Que ele era o amor da vida dela. Então sem a gente entrar num julgamento sobre isso. Se tá certo ou se tá errado. Eu olho pra ela e vejo que provavelmente. Ela misturou bastante ali a violência com o amor. E isso vem de momentos de um... A gente era muito novinho. Nós não tínhamos ainda uma representação. Pra criar com aquilo assim. Saber separar e dizer. Não, isso não é amor. Isso eu não quero, né? A gente tava misturado ali. Criança. Construindo ainda. Os nossos saberes e a nossa personalidade. Com uma abertura já muito maior. Pro amor incondicional. E pra conexão com a fonte da vida. Porque dizem que a consciência não exclui nada. Na consciência nem existe violência. Tá tudo certo. Só que eu falo. Isso é um estágio aí de consciência. Que eu ainda não alcanço. Isso é dito pelos mestres. Por pessoas num processo já... Pra mim. Eu não gosto de falar também avançado. Porque aí parece que tem mais e tem menos. Pra mim a gente está... Estamos todos na mesma corrente. E é muito incrível olhar pra isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava diretamente no consultório. Quantas situações de trabalho eu vivenciei muito profundamente dessa mistura. Mulheres que às vezes são muito desqualificadas pelo parceiro. Porque cresceu vendo a mãe sendo desqualificada enquanto mulher. Cresceu ouvindo essa sociedade machista. Que o trabalho da mulher não vale nada. O homem é que põe dinheiro em casa. A mãe fica lá cuidando da família, da comida, da casa. Mas é o homem que traz o dinheiro. E quando um pai sai com uma criança e cuida. Nossa, que máximo. Esse é um homem maravilhoso. Mas o que a mulher está ali todo dia fazendo é desqualificado. Isso no nosso sistema mais habitual. Então, eu gostaria que você pudesse olhar dentro de você. Agora é com você. Você já pegou uma situação de uma relação mais tóxica. Que se apresentou pra você. Foi uma traição? Foi uma dependência? Foi uma impotência? Qual feridinha se apresentou ali? E agora, qual é uma repetição que aparece nas suas relações? E que você pode não entender. Mas você pode gostar daquilo. Por mais difícil que seja. Porque aquilo já foi interpretado por você como amor. Então, eu sei que isso é muito profundo. O que a gente está fazendo aqui. Num curto espaço de tempo. Com certeza, a gente precisa mergulhar mais. Mas eu sei que só da gente começar a olhar pra isso. Já é um processo que a gente está começando. O autocuidado. E entender como a gente funciona pra se relacionar. Eu queria que você pegasse mais um ponto. Nós vamos trabalhar nesses três pontos. É a armadilha que o relacionamento é na sua vida. Esse é o ponto que é mais atual. Então, a gente vai lá na nossa repetição da infância. O que a gente entendeu como amor, que não é. E agora a gente vai na atualidade. Hoje, qual é a armadilha que eu estou construindo pra mim na minha relação atual? Você está se relacionando. Você ganha o seu dinheiro? Esse é um ponto muito forte. Eu não vou falar com as mulheres. Eu vou falar nas relações. E que eu vejo assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você hoje se separasse do seu parceiro. Você tem condições de gerir a sua vida em todos os âmbitos? Então, você poderia hoje escolher morar separado do seu parceiro ou da sua parceira? Por exemplo. Só pra gente, pra você entender o que eu estou querendo trazer como armadilha. O que acontece, gente? Isso eu tenho visto como é importante. A gente fala tanto do feminismo. Que é preciso empoderar as mulheres. Que a sociedade é machista e nos priva. E, às vezes, eu presencio muito que o ser humano é contraditório. Não tem o ideal. Mas é o quanto nós abdicamos do nosso lugar na vida também. Mesmo com toda uma sociedade machista. Mesmo com todas essas barreiras. A gente entrega a nossa vida pro outro. Isso eu já acompanhei também muitas mulheres que tinham autonomia. Moravam sozinha. Ganhavam seu dinheiro. Tinha construído uma autonomia, tá? Autonomia e relacionamento, pra mim, vai ser um outro ponto que eu vou falar num outro dia. Mas é bem importante. Criou uma autonomia. Aí casou. Casou, pronto. Parou de trabalhar. Deixou de ganhar o próprio dinheiro. Que é uma escolha, tá? Não tem certo ou não tem errado. Mas, às vezes, é aí que tá um ponto. Era ali que vinham muitas questões pra gente trabalhar. Porque aí, ó... Não, porque o meu marido diz que quem ganha o dinheiro é ele. Então, eu não posso mais escolher onde eu quero passar férias. Eu viajava de férias todo ano. E eu decidia pra onde eu ia. Agora eu não posso mais. Qual armadilha o seu relacionamento tá trazendo pra você? Outra situação. Às vezes, você escolheu ir viver com alguém. Você saiu da casa dos seus pais. E foi viver com alguém. Aí aquele alguém resolve as contas da casa. O que tem que pagar. O que não tem. Se tem papel higiênico. Se não tem. E aí a pessoa abdicou de aprender a gerir a própria vida. Então, eu falo que pra gente crescer num relacionamento. A gente precisa desenvolver essa capacidade de autonomia. Aí você vai ter uma escolha. E eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer um pouquinho difícil. Mas é uma realidade. Se você não tem condições de se separar hoje. E viver sozinha. De alguma maneira, você tá entregando a sua energia pro outro. A sua força pro outro. A sua autonomia pro outro. É claro que existe uma troca. Existem relações que fluem muito bem assim. Às vezes a mulher, ela escolhe. Eu vou cuidar da casa, dos filhos. Eu quero isso pra mim. O marido cuida da parte financeira. E a gente continua juntos. Isso é uma escolha. Mas o que eu presenciei no consultório. E acompanhando muitas mulheres. É que em geral, cria-se uma relação de dependência. Onde eu não tenho mais autonomia. Aí eu não posso escolher mais. Aí acabou a escolha. Porque eu digo que eu tenho que continuar naquele relacionamento. Porque dali as contas estão pagas. Dali eu mantenho um padrão de vida que sozinha eu não vou ter. Ali eu vou fazer os cursos que eu quero fazer. Mas eu não sou eu que vou produzir o dinheiro pra pagar por aquilo. E aí, gente. Um interessante ponto de vista meu. Eu acho um preço muito caro a se pagar. Eu acho um preço muito caro a se pagar. Porque a gente deixa de ter autonomia e escolha de estar do lado de alguém. E isso pra mim... Eu me lembro que eu lendo um livro do Deepak Chopra... Eu não me lembro agora qual foi o livro. E ele fazia uma pergunta. Ele falava assim... Olha... Pra você saber sobre se a sua vida... Como tá a sua vida hoje... Eu vou te dar um termômetro aqui. Você se perca... Se alguém souber, pode citar no comentário. Porque foi muito legal quando eu li isso. Se você recebe um telefonema... Alguém dizendo que tem um milhão de dólares pra você numa conta. Esse dinheiro é seu. Tá lá pra você usufruir. O que que você mudaria? Você mudaria o seu emprego? Você mudaria de casa? Você mudaria de cidade? Você mudaria o seu parceiro, a sua parceira? E aí ele diz que esse é um ótimo termômetro... Pra gente sentir as escolhas que a gente tá fazendo na nossa vida. E nesse momento, né... Quando você faz isso... Se você tá querendo mudar tudo... Ah, eu mudaria. Eu mudaria de cidade. Eu mudaria de marido. Eu mudaria de esposa. Eu mudaria de parceira. Parceiro. Eu mudaria tudo. Então, olha as escolhas que você tá fazendo. É um grande termômetro pra você. É um grande termômetro da gente ver que relacionamento a gente tá escolhendo. Então, poder construir a nossa autonomia que tem a ver com esse relacionamento com nós mesmas. Que tem a ver com a gente ser capaz de sustentar a base que tá sob os nossos pés. Isso não é autossuficiência. Isso é manter. Eu tenho toda uma troca com o outro. Eu tenho uma relação de dependência. Somos humanos. Temos muitas relações de dependência, sim. Precisamos uns do outro, sim. Então, são muitas situações. Mas a questão da escolha, a questão das finanças e da autonomia é uma grande armadilha do relacionamento. Que faz a gente perder o poder de escolher. Se a gente tá ou não. Se a gente quer ficar ou não. Tudo bem? Ficou todo mundo quietinho e de repente. Então, se você quiser falar, compartilhar um pouquinho o que que tá passando por aí. Pra eu sentir. Eu sei que esse tema de relacionamento a gente tem que voltar algumas vezes. É muita coisa pra falar. Tem várias nuances. A gente pode fazer um quadro só de relacionamento. Acho que tem muito o que a gente trocar. E aí eu queria que você ficasse com esses três pilares agora pro trabalho que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente falou daquele ponto que se repete. Que você vê que sempre um relacionamento traz a tona de novo, né? E você fica repetindo aquele padrão. Qual é essa armadilha que a relação tá trazendo pra você? Qual é essa armadilha? É da autonomia? É do deixar o outro resolver pra você? Você não assume o que que precisa pra uma casa funcionar, por exemplo? Seus documentos, você que cuida ou o outro que resolve? São várias situações, né? E o que que você confundiu com o amor, né? Dentro daquele padrão também. O que que acontece repetido que você confundiu amor com violência, com maltrato? Então, deixa essas três situações aí presentes pra você. Feche os seus olhos. Se conecta com a sua respiração. Com a entrada e a saída do ar. E o que quer que esses três pontos trouxeram pra você, se coloca numa disponibilidade. Observa a sua respiração. Deixa esses pontos aí presentes pra você. E se coloca numa disponibilidade de transformar tudo isso. De trazer pra consciência. E quando a gente traz a consciência, a gente atualiza. Não precisa voltar em todas as memórias. Não precisa ficar lembrando. A gente traz e a consciência transforma. E aí respira, respira fundo. E mentaliza comigo. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. E sou grata. E eu queria dizer que você não tá fazendo esse processo do Ho'oponopono pro seu relacionamento, pra pessoa que você se relacionou, pra situação que você viveu. Você tá fazendo o Ho'oponopono pro seu lado de maior consciência. Em algumas tradições chamadas do eu superior. Pro ser infinito que você é, mas que você ainda não enxergou. Então, você tá conversando com essa parte sua. Que entende que tudo que aconteceu foi pro seu crescimento. E que você já pode ter novas escolhas. Então, você mentaliza comigo. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. E sou grata. Sinto muito que eu ainda me veja como uma pessoa limitada. Me perdoa por eu ainda não me reconhecer como um ser infinito que veio pra essa terra fazer diferença. Que veio ser uma contribuição. Sou grata por saber que existe uma consciência maior. Que eu posso sair desse ciclo. Te amo. É a minha disponibilidade de saber e acessar que eu sou esse ser infinito. Respira fundo. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. E sou grata. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. E sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Mais uma vez. Sente. Fecha os seus olhos. Me perdoa. Eu te amo. E sou grata. Respira. Observa como você se sente. O que que vem pra você quando você faz isso? Quando você se percebe? Quando você se coloca disponível pra transformar o que a gente chama de dor em consciência. Como que o seu corpo responde? Sente agora você sendo capaz de transformar o relacionamento com você mesmo em algo muito gratificante. Como que o seu corpo responde a essa possibilidade? O que que você sente? Respira. Se você pudesse se tratar da maneira que você gostaria de ter sido tratada no passado. Você com você. Não é tratar o outro como você gostaria. Mas é tratar a si própria como você gostaria. Como que o seu corpo responde? Como que as suas células respondem? Observa. Percebe. Sente. Respira fundo. Respira fundo. Vai abrindo seus olhos. Olha ao redor. Percebe. E vê se você consegue trazer pra você uma pergunta agora. A gente exercitar a pergunta, né? Uma pergunta de algo sobre o relacionamento que possa trazer expansão pra você. Então, cada uma, se você quiser fazer essa contribuição aqui, você pode colocar aqui no nosso chat a sua pergunta. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Eu vou deixar uma pergunta aqui. O que eu posso ser e fazer pra criar um relacionamento nunca imaginado? Algo que eu nem considero que seja possível como um relacionamento. Então, eu deixo essa pergunta, né? E queria muito ouvir as perguntas de vocês, saber como ficaram por aí. Eu vi que o pessoal conseguiu chegar aqui e voltar, né? Pra nossa live. Que bom que vocês conseguiram voltar aqui, que caiu no iniciozinho, né? E vão colocando aqui as perguntas que vieram pra vocês. Que pergunta você deixaria hoje pra essa vivência nossa? E lembrando pra você que tem um processo muito lindo de autoconhecimento. Eu tenho feito muito nas nossas reflexões convidando você. Vem pro autoconhecimento. Vem se apropriar do ser infinito e maravilhoso que você já é. Você só precisa de um espaço pra reconhecer isso e pra viver isso. E tem vindo muita gente nova, muito legal. Nosso canal tá crescendo. As pessoas estão começando a chegar. Muita gente baixando o Tantra Emocional. Que é um curso em vídeo pra você começar a cuidar das suas emoções. O Guia Sete Passos pra Cultivar Qualidades Femininas também. Tá lá pra você. E tem a nossa Odisseia Rumo ao Planeta Eva aqui. Então, muitas possibilidades, né? Se você escolheu tá aqui. Se você fez esse processo. São muitos caminhos pra você não fechar uma possibilidade, né? De poder escolher o autoconhecimento. De poder olhar pra você mesma com verdade, mas também com amorosidade. Se tratando como você gostaria de ter sido tratada lá na infância. Naqueles momentos em que você precisou de um adulto, né? Teve uma frase de uma pessoa muito querida num processo desse que eu vivi. Que falava assim, trate-se como a sua criança, seja o adulto que a sua criança precisou pra você mesmo, né? Então, é uma alegria muito grande fazer esse trabalho. A Helena tá colocando que é a primeira vez que ela tá aqui. Muito bem-vinda, Helena. Toda quarta-feira às 15 horas nós temos vivências, tá? E estamos aqui toda terça e quinta às 19 horas. Tem conteúdo no canal, em todas as redes sociais, pro autoconhecimento também. Então, aproveita, Helena. Seja muito bem-vinda. A diva. Oi, diva. Tudo bem? A Sônia. Boa tarde, Sônia. E a Zezé colocou. A Zezé falou várias coisas lindas aqui. Eu estou há 51 anos casada e é gratificante descobrir nuances que me fazem amar cada vez mais. Uhul, Zezé. Gente, o Margarida dela é um lindo, um querido. E ela colocou, agora na velhice, o que preciso aprender pra continuar cultivando... Ah, a Zezé deixou a pergunta pra gente, ó. Agora, na velhice, o que preciso aprender pra continuar cultivando o meu amor e a admiração? Uhul, Zezé. Linda pergunta, né? Depois de tantos anos juntos, o que mais é possível, né, Zezé? É isso aí, queridas. Então, podem ir deixando as contribuições de vocês aqui. As perguntas. Vamos recitar. Eu vou fazer uma vivência nossa falando só do poder da pergunta também, que é um caminho de autoconhecimento, tá? E sigam perguntando. Só pra deixar uma palinha. Quando a gente faz uma pergunta e não tem já uma resposta pronta, de repente a gente consegue perceber muitas possibilidades. Quando você responde logo, você já encerrou a possibilidade de outros caminhos. Já tá pronto, né? Então, façam mais perguntas, experimentem. E quarta-feira que vem amanhã tem 100 reflexões, né? Tem uma reflexão nova pra você. E quarta-feira que vem eu te vejo aí diretamente de Guaporé. Tô com saudade da minha cidade também querida agora de coração nesse momento, né? Ai, hoje é aniversário da Malu. Parabéns, Malu. Parabéns pra você. Malu, como pode ser um ciclo mais lindo, expansivo. Que bom você tá aqui se dando esse presente de olhar pra você mesmo no dia do seu aniversário, né? Então, muitas felicidades pra você. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Boa semana. E até a próxima, tá bom? Até. Tchau. 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 Tchau.